Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede pra Jesus agora Bora lá, não sei cantar, mas hoje eu vou te ensinar um ritmo para corinho de fogo, tá? Até mesmo se você for iniciante, você vai conseguir pegar essa batida aí bem simples, bem fácil e descomplicada nessa aula de hoje. Então fica até o final e bora lá! Fala galera, prazer, meu nome é Micael Figueiredo, seja muito bem-vindo ao meu canal E nessa aula aqui eu vou te ensinar essa batida aqui, né? Essa batida aqui de para corinho de fogo, né? Tá? É uma batida bem simples, tá? Tá um pouco mais rápida aqui, mas é uma batida bem simples, eu vou te passá-la de uma maneira bem simples e descomplicada, tá? Eu vou estar passando aí as setas aí pra te ajudar pra você conseguir executar esses ritmos aqui, tá? Esse ritmo aqui pra corinho de fogo, bem animado, né? Então fica até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito do canal, sinto muito. Se você não se inscrever, você vai perder bastante conteúdo aqui do canal. Então já se inscreve aqui, porque aqui é um canal de conteúdo pra iniciantes que quer tocar violão gospel, beleza? Então bora lá, passo a passo pra aula. Bora lá então? Então vamos lá, vamos aqui focar na mão direita aqui agora pra gente executar essa batida, tá? Essa batida aqui ela é um pouco mais rápida, né? Tu, tchá, 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 tu, tchá, 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 entendeu? Então ela é mais lenta e fica nisso aqui, ó. Tu, tchá, 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 tu, tchá, tchá, tchá. Então presta bastante atenção que eu vou passar aqui pra você passo a passo, pra você não errar, né? Não ficar perdido aí na levada. Uma dica que vai pra você que tá aqui aprendendo, eu recomendo muito você entender pra onde tá sendo a levada. Por exemplo, a mão direita tá aqui, né? A mão direita do ritmo. Por exemplo, eu vou fazer duas pra baixo e duas pra cima. Por exemplo, pá, 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 né? O que que eu fiz aqui? Duas pra baixo e duas pra cima. Mas o mecanismo da velocidade de ir pra baixo e pra cima é um pouco diferente. Por que que eu digo isso? Porque quando você vai executar uma batida, não adianta ter só as setas aí se você não sabe, vamos dizer aí, o compasso do ritmo, né? Pá, 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 né? Você não sabe. Então eu recomendo você ir por partes. Por exemplo, a gente vai por partes aqui nesse ritmo. Tá aparecendo aí as setas aí pra te ajudar e você vai por partes. Então a primeira batida você tem que colocar na cabeça. Tu, tá, 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 tu, tá, 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 tá. Fica só isso, fica só martelando, ó. Tu, tá, 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 tá. Tu, tá, 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 tu, tá. Então coloca na cabeça, colocou? Tu, tá, tá, tu, tá, tu, tá, tu, tá, tá, tu, tá. Beleza. Agora a gente vai pegar por partes. Vamos dividir em duas partes. A primeira parte é isso aqui, ó. Tu, tá, tá. O que que eu fiz? Eu fiz duas pra baixo, ó. Tu, tá, tá. E uma pra cima. Você viu que eu subi mais rápido, ó? Pra baixo, pra baixo e pra cima. Então, um, dois, um. Beleza? Então você vai fazer isso aqui, ó. Um, dois, um. Ok? De novo. Um, dois, um. Agora você vai treinar. Agora é treino. Um, dois, um. Bem mais devagar. Um, dois, um. Então, pra baixo, pra baixo, pra cima. Ok? Pra baixo, pra baixo, pra cima. Pegou essa parte? Pra baixo, pra baixo, pra cima? Então você vai continuar com a segunda parte, né? Que é isso aqui, ó. Tu, tá, 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 tá. Então a segunda parte é... Tá, tá, ó. Tá, ó. Tu, tá, 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 tá. Então a segunda parte é pra cima e pra baixo. Tá, tá. Ó, tá, tá. Então faz isso aí agora. Pegou a primeira parte? Agora vamos pra segunda. Segunda parte você vai subir pra cima e descer pra baixo. Só que você vai colocar na cabeça primeiro, ó. Tá, tá. E terminou. Aí volta a repetição de novo das setas que faz a... Aí começa a fazer o ritmo, né? Que fica tu, tá, 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 tá. Tu, tá, 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 tá. Beleza? Sem acordes. Tá vendo que eu tô abafando aqui? Tô só abafando, ó. Pra sair o som. Depois a gente faz os acordes aqui e eu te mostro um exemplo aí. Então a musiquinha é bem legal, tá? Pra você entender esse ritmo. Então, tu, tá, tá. Aí, tá, tá. Você viu, então? Tá, tá. De novo. Pra cima e pra baixo. Então, um, dois, um, dois, um. 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 Ó. Tu, tá, 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 tá. Agora eu vou acrescentar um acorde. Um acorde de Ré maior. Ok? Agora vai ficar isso aqui, ó. Presta atenção no som. Ok? Bem mais lento pra você pegar. Acompanha comigo. Pega o violão e acompanha. Pra baixo, pra baixo, pra cima. Pra cima, pra baixo. Um, dois, um, dois, um. Um, dois, um, dois, um. Acho que eu tô muito rápido, né? Então eu vou fazer mais lento ainda. Ó. Ok? Então pra baixo, pra baixo, pra cima. Pra cima e pra baixo. Pra baixo, pra baixo e pra cima. Pra cima e pra baixo. Pra treinar, você vai fazer o acorde de Ré maior. E o acorde de Lá maior. Ah, Mica, eu tô sentindo uma leve dificuldade ainda. Eu sinto que eu não tô conseguindo fazer pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo. Esse time acaba me complicando. Ok? Pra te ajudar, eu criei um próprio meu mini curso gratuito, tá? É gratuito. Pra te ajudar a desenvolver o mecanismo de troca de acordes, de batida. Você entender as primeiras batidas certinho. Fazer os movimentos. E ainda por cima, tocar os seus primeiros louvores se você ainda não tocou. Então, vou deixar o mini curso aqui no primeiro link da descrição. Pra você clicar, se cadastrar. Eu te envio o acesso pra você no seu e-mail, tá bom? Totalmente gratuito. Então, voltando aqui pra aula. Depois você corre lá pro mini curso. Você vai fazer isso aí. Pra baixo, pra baixo, pra cima. Pra cima, pra baixo. Agora você vai fazer o acorde de Lá. Pra baixo, pra baixo, pra cima. Pra cima, pra baixo. Quando termino pra baixo aqui, gente, já terminou o ritmo. Eu tenho que só voltar novamente. Por exemplo, ó. Pra baixo, pra baixo, pra cima. Pra cima, pra baixo. Terminou o ritmo. Aí você vai voltar novamente com o ritmo. Pra baixo, pra baixo, pra cima. Pra cima, pra baixo. Aí volta de novo. Pra baixo, pra baixo, pra cima. Pra cima e pra baixo, volta de novo Pra baixo, pra baixo, pra cima Pra cima e pra baixo, volta de novo Então fica repetindo isso aí É uma repetição E repetição fica o ritmo Tá gostando da aula? Não é inscrito? Já se inscreve e deixa o like Pra me ajudar a crescer o canal Deixa o like aí pra ajudar bastante E agora eu vou só passar um novo oizinho só pra você ver Eu não sei cantar muito assim Não sei, não tem muita afinação de voz Mas eu consigo passar um louvor só pra você ver E se você quer um louvor com corinho de fogo Comenta aqui abaixo Pra me trazer uma música, passo a passo Com os acordes pra você tocar um corinho de fogo aí Aqui nessa videoaula é só o ritmo Tá? A parte rítmica aqui Tá bom? Então vamos lá Desemborca o vá, Jesus Enche de azeite Enche de azeite Enche de azeite Liga, 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 liga Nesta hora Pede, 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 pede Pra Jesus agora Oi? Você viu aí? Você viu que é só o acorde de ré E o acorde de lá? Treina aí Depois você tenta acompanhar Talvez se você comentar aqui Se eu ver um comentário Dois, três, quatro Eu posso trazer esse louvor aí Passo a passo mais completo Com os corinhos de fogo Pra violão, tá? Então esse aí foi o ritmo Que eu te ensinei aqui agora E se você ainda tem dificuldade com o ritmo Recomendo você acessar o nosso mini curso Totalmente gratuito Tá? No nosso site Então clica lá E vai pra lá E Deus abençoe Você até aqui E tenha umas ótimas aulas aí No nosso canal Até mais Até a próxima aula Deus abençoe